Nessa questão de intimidade, engana bem, né? Porque até mesmo as pessoas que fazem o movimento, achando que tem uma amizade, uma coisa, não é intimidade o que chamam de intimidade, né? É uma coisa muito rasa, muito superficial dentro do padrão que está estabelecido aí, né? Então, todo mundo acha que aquilo é intimidade. Às vezes, assim, o vomitar, o falar de coisas que eles acham que aquilo é intimidade, é intimidade, mas não é, né? Aquilo é só um desabafo mesmo. É uma coisa de... ali na hora, às vezes você nem olha com quem, né? Tanto faz ali, falou só pra... mas assim, é um movimento muito externo, muito superficial que não leva à intimidade nenhuma. Uma que é, assim, né? Essa grande maioria ainda não despertou pra uma coisa que possa trazer essa intimidade. Então, ainda tá muito ali na... tá muito vaga a coisa, né? Não... é impossível, eu vejo aí aquela coisa... fica naquilo, né? Porque são tantos condicionamentos, tantas coisas que tem dentro desse modo de viver, que tá estabelecido, e as pessoas ficam presas nisso mesmo, né? Enquanto não tiver ali, e a gente fica vendo a coisa, você já viu a coisa, você vai mais fundo, né? Mas aí não... continua não batendo, né? A coisa, porque... Então, num momento, você tá no outro, totalmente diferente. É complicado. Sabe como que eu vejo isso? Eu vejo assim. O que leva pra um início de intimidade é a crise iniciática mesmo. Você tem uma necessidade de encontrar por lugares e pessoas que saibam ouvir a sua necessidade de desabafo, certo? Então, essa necessidade de desabafo que vem com a crise iniciática, ela produz um início de intimidade. Ou seja, de você sair dessa conversa periférica, cotidiana, midiática, certo? Ditada pelo marketing, ditada por essa cultura de medo, você sente necessidade de falar das coisas mais profundas que você tá sentindo. Em estado de confusão, não é em estado de clareza. Você quer falar da confusão. Então, o íntimo seu é confusão. Então, você procura alguém que tenha a capacidade de ouvir, sem interferir enquanto você tá desabafando. Você não quer... Você não sente necessidade imediata de alguém que te diga o que você tem que fazer. Você quer jogar fora aquele mau estado. Então, isso é um princípio de intimidade, certo? Se você encontra essa pessoa que tem essa capacidade de ouvir, você vai dar continuidade e falar disso daí. Mas eu percebo que passada a pressão... É isso que eu ia falar. Passada a pressão, quando saiu o desabafo... Acabou a intimidade. Não tem continuidade. Não tem continuidade. Não, acabou a intimidade. Porque a pessoa já começa a calcular o que vai falar com você. Exatamente. Entra o orgulho... Isso. Ela já começa a calcular o que vai falar com você. Entre o orgulho, o eu sei... É. Já começa a entrar a disputa, a simulação e a superficialidade. Então, já começa a se tornar banal. Não vai mais fundo. Exatamente. Não dá continuidade àquele início. É. Porque aquele desabafo inicial é importantíssimo. Porque ali a pessoa vai falar coisas que ela não tem coragem de falar pra ninguém e tal. Tudo bem. Mas se não tiver uma continuidade daquilo, que é difícil... Tem até a página 2, 3... Depois já vem o cálculo. Vem o cálculo. O orgulho entra com tudo e já não deixa a pessoa ser honesta emocionalmente. Natural. Já começa a vir ali com o cálculo, com toda aquela... A mente adquirida vai lá e sabota... Com toda aquela... Com esse processo de intimidade. Aí já vem toda... O que eu vou falar? Não, mas isso daí. O que ele vai pensar de mim se eu falar isso? Pá, pá. Ah, não. Eu tenho que falar. Ah, ah, ah. Aí quebrou, né? Aí já quebra e não... E mesmo que tenha um contato ali, vai ser um contato... Vai continuar sendo um contato superficial, né? Exatamente. Não vai ter chance de aprofundar. Se eu não for brutalmente honesto, né? Não vai ter a menor possibilidade de uma intimidade. Mas eu vejo que a mente entra e ela traz a... Porque o orgulho, ele entra com o medo, né? Aquela coisa ali de... A timidez, aquela coisa... Nossa, eu não podia ter falado isso. Aí vem aquela culpa, aquela coisa, né? Ele entra ali com todo o cálculo dele e não deixa a pessoa ser espontânea. No momento da crise, você não tem isso. Você é espontâneo. No momento da crise... Você precisa falar, senão você morre, né? É. Mas há casos, é óbvio, que tem uma continuidade. E a pessoa fala, não. Eu lembro, assim, que quando eu descobri, dentro das minhas crises, né? Isso lá no início, quando eu comecei, né? Que eu, dentro de uma sala, que eu descobri que quanto mais eu falasse de mim mesma, quanto mais honesta eu fosse, quanto mais eu falasse do meu lado B ali, tudo que eu sentia, todas aquelas coisas que estavam ali no porão escuro, mais tinha, crescia o contato ali com quem era sério e que também estava disposto a isso. Mas lá também é a mesma história. Chega num determinado momento, entra a respeitabilidade. Não, mas entra quem não tem seriedade. Geral, geral, a gente mesmo já começou a pensar. Sim. E aí, essa respeitabilidade, esse cálculo, esse cálculo da mente já impede de ter... Tanto que saímos dos anônimos, por quê? Porque cessou a intimidade. Então, mas a gente teve outra crise que viu que a gente precisava de algo mais. Você queria aprofundar e a maioria não quer aprofundar, certo? Então tem gente que quer. Mesmo aqui, dentro do pensar compulsivo, você vê que depois que passou o sufoco, a mente ainda no seu estado de confusão, ela já começa a dispersar por um monte de assuntos e por um monte de abordagens, ela se desfoca e perde essa necessidade de ir mais fundo. Esse ir mais fundo é que pode gerar essa intimidade. E as crises que vão vindo durante o processo. Quanto mais crise a gente tiver, crise mesmo ali... A crise é aquela necessidade de você ver alguma coisa com muita profundidade. Se não tiver isso, você acaba indo para a superfície das coisas. Se não tiver isso, não vai ter. Então a gente teve várias crises no decorrer do nosso processo, que foram levando a gente a saber, não, isso daqui já não dá mais, eu preciso de algo mais. Sempre, né? E esse é algo mais e há sempre... Então aí eu percebo o seguinte, que chega um determinado momento em que tem essa crise formada pela percepção da incapacidade de manter uma real intimidade, de sustentar uma real intimidade, de sustentar uma real comunhão. Em que aí você percebe que isso realmente nunca vai ser encontrado no externo. Até porque você começa a perceber que esse externo também é uma ilusão da mente. Então que você aí precisa ter uma real intimidade é consigo mesmo. Com essa própria ânsia de intimidade que volta para fora. E aí você é forçado por essa crise que se apresenta ao perceber que a maioria não quer ter uma real intimidade. Não. Porque... Isso requer aprofundamento. E o aprofundamento faz você começar a perceber o falso. E uma vez que você percebe o falso, você vai ter que agir em cima desse falso. Então você percebe que a grande maioria se afasta de ter uma real intimidade por isso. Porque tem medo de perder, de ter que mexer nas conveniências. Então quando você percebe que você não vai ter isso, isso não vai vir de fora, essa crise produz a necessidade de você ter uma maior intimidade consigo mesmo. E aprofundar nessa dependência psicológica que está aí exigindo intimidade. Cair para dentro. Exigindo por amor. Exigindo por atenção. Exigindo por inclusão. Exigindo por validação. Exigindo por bem-querer. Se esforçando para validar, para ter bem-querer com o outro, mas percebendo que não é natural. Que não é espontâneo. Que não é verdadeiro. Então quem sabe nessa crise que vem, por essa incapacidade de encontrar por intimidade, e a gente consiga voltar totalmente para dentro de si, quem sabe a gente tenha aí alguma coisa, e nessa alguma coisa, nessa manifestação, a gente venha saber o que é essa real intimidade. Essa real comunhão. Ou seja, eu e tudo que eu estiver olhando ser como um. Não, mas como dois. É muito louco ver tudo isso. Obrigado. Me acertou. Vamos lá.